As origens do trapézio, elas vão se dar na base do crânio e na coluna vertebral aqui, ó. Então, o que a gente chama de fibras descendentes, ascendentes, transversas do trapézio, elas vão levar em conta a direção das fibras da coluna vertebral para o ombro. Porque o trapézio, ele vai se inserir no ombro, tá? Então, o que a gente tem? O trapézio cervical, esse trapézio superior aqui, ó. Esse aqui é o superior, o cervical, ó. Qual que é a direção das fibras? Então, da origem para a inserção, ó. Aqui é a origem, as fibras do trapézio superior estão descendo, ó. Tá vendo, ó? Elas descem. Por que elas descem? Porque essas fibras têm que vir em direção ao ombro. Basicamente, essas fibras do trapézio superior têm que se encontrar com a clavícula e com a crômio. Então, esse aqui é o trapézio superior, aqui, ó. As fibras dele são descendentes, descendentes. O trapézio vai ser um músculo-chave, para vocês entenderem pontos gatilho. Trapézio médio, olha a direção das fibras do médio, ó. Da origem para a inserção, né, da coluna para o ombro, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho fibras transversais, que elas vão na direção do acrômio e da espinha da escápula, aqui. Esse trapézio médio, tá? O trapézio nessa região, ele tem suas fibras transversais. São fibras transversais. E eu tenho um trapézio inferior, aqui, ó, que as fibras dele sobem, ó. Da origem para a inserção, também, da coluna vertebral para o ombro, ó. Esse trapézio aqui é o trapézio inferior. Vocês estão vendo que um mesmo músculo pode apresentar várias direções de fibras, né? E esse trapézio inferior aqui tem as fibras ascendentes. Por que que tem esses nomes, né? Descendente, desce. Transversa, transversal. Ascendente, porque sobe. Acender é subir. Tem gente que fala, ó, aquele cara ali acendeu na vida. Ele acendeu por quê na vida? Porque ele ficou mais iluminado, não? Porque ele subiu na vida. Então, vocês estão vendo que no mesmo músculo, que é o trapézio, a gente tem várias direções de fibras. Ou seja, como é a palpação para eu encontrar pontos gatilho no trapézio inferior? De baixo para cima. Como que é a palpação do trapézio médio para eu encontrar pontos gatilho? Da linha sagital, aqui, ó, da linha mediana para o ombro. E como que eu encontro pontos gatilho no trapézio cervical? De cima para baixo. Então, sempre na direção do ombro. Da coluna para o ombro. Que são as direções das fibras do trapézio. E aí